Bom dia, galera da Aventura! Eu sou a Nina e eu tenho dois humanos, a Ana e o Luiz. Eles vieram para Portugal e me trouxeram. E eles têm um canal chamado Aventuras da Arara de Meia. Eu sou bem velhinha e não posso estar caminhando muito. Gosto de passear na minha sacolinha. Quando eles pegam minha sacolinha, eu já fico toda animada. Pulo, 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 pulo. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Mas eu acho que eles entendem. Porque depois eles me colocam dentro da sacolinha e me levam para passear. Eu amo tanto! Vamos passear? Vamos passear? Cadê? Vamos passear? Vamos? A minha sacola? Vamos passear? E aí? Hoje tu vai? O cheiro é esse? Me leva, me leva. Vamos passear? Onde tu vai? Passear hoje? É minha sacola? Entra! Entra, passear! Ah! Tem que arrumar a criança, não sei o que é que ela tem humano. Como? Sim! Por que que ela tem humano? Vamos passear? Então vamos! Idosa para passear é assim. Só no look. De repente, eles pararam em frente, um local. E sabe o que era? Eles me enganaram. Não era um passeio bom. Eu fui parar numa pet shop. Eu, me deixaram lá e aí me deram um banho, me tosaram e cortaram minhas unhas. Ai, mesmo que eu fiquei brava com esses humanos. Saindo do banho. Quem é ela? Quem é? Nina! 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 Faz um xixi. Ó, um. Dole um. Tira o estresse. Chegou em casa. Tossada, banho tomada. Olha só que lindeza. Muito brava com a gente. Mas chegou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.